Música 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 Me educado vira no portão Não, ele reviveu, volta Bate nele, bate nele, bate nele Corta a cura, corta a cura. Tiro de sal, cegueira. Tiro de sal, cegueira. A massa deles voltou. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoens.com.br.